Nós estamos aqui no Centro Comercial de Santa Inês, onde a nossa matéria vai começar. A gente vai falar um pouquinho sobre esses camelôs que estão aqui, que até onde nos consta, foi construído até uma área específica para eles, que fica aqui nessa rua, mas até o momento, já fazem alguns meses que isso foi construído, e eles não foram relocados para cá. A gente vai procurar o prefeito, a gente vai procurar alguém da administração para falar sobre esse assunto. Nós estamos aqui no Centro Comercial, e a gente vai andar, mostrar dificuldade das pessoas em caminhar aqui. São muitos camelôs, aqui você encontra de tudo, desde comidas, alimentos, todo tipo de material à venda aqui, e para caminhar por aqui é muito difícil. De um lado fica a questão dos empresários reclamando dessa situação, do outro, os camelôs também precisam trabalhar, e os dois lados têm um senso em comum, que eles pedem providências para que sejam relocados os camelôs que saiam da rua do comércio, para facilitar, inclusive, o acesso das pessoas e também a vitrine das lojas. Eu vou conversar, inclusive, com o gerente de loja que está aqui. Como é que vocês veem essa situação dos camelôs aqui nas portas das lojas? Rapaz, a gente entende, a gente sabe que todos precisam trabalhar, mas cada um tem que respeitar o espaço do outro. A gente sabe que são pais de família, são mães de família, que precisam ganhar seu dinheiro para pagar suas contas, mas eu acho que deveria ter um local específico, entendeu? Se não ficar na frente das vitrines da loja, porque todas as lojas, todos os gerentes de loja, donos, eles caçam lugar, expõem material na vitrine, entendeu? Bota mercadoria, para que possa o cliente ser atraído por essas mercadorias que estão na vitrine. Realmente atrapalha nós bastante, né? Quem fica em frente das lojas, a visão, a nossa vitrine, hoje nós gastamos um absurdo com vitrine, para apresentar o produto, para decorar uma vitrine, e realmente eles colocam as barracas em frente às vitrines, nas calçadas das lojas. A gente entende que realmente os camelôs precisam trabalhar, mas isso deveria ter um local onde grandes capitais, em grandes cidades já foi feito isso. Aqui em frente a essa loja de departamento também nós encontramos mais barracas, como eu já disse, são dezenas delas aqui na Rua do Comércio, onde se vende tudo. Se ela trabalha aqui na Rua do Comércio, faz quanto tempo? Vai fazer dois anos em outubro. Dois anos já aqui? É legal trabalhar aqui na Rua do Comércio? É, não tem outro canto, né? Para eu trabalhar, eu já ia trabalhar aqui mesmo. Faz quanto tempo que trabalha aqui vendendo um lanche na Rua do Comércio? Rapaz, eu estou com mais de ano já. Mais de ano? É, mais de ano, porque eu não tenho emprego, para o cara trabalhar, o cara tem que sobreviver vendendo, um salgadinho, um geladão, né? Então o senhor prefere trabalhar aqui na Rua do Comércio? É, porque é a rua principal, que é onde a pessoa circula, né? De uma porta a outra, né? Então é onde a gente procura se estabilizar mais para vender para o público que compareça, né? Quanto tempo o senhor trabalha aqui na Rua do Comércio? Tem uns 15 anos. 15 anos já? Se tivesse outro lugar para trabalhar, seria melhor? Rapaz, eu não sei se é melhor, porque a venda, o pessoal quer comprar, é no meio da rua. Se a gente se esconder, eles não querem entrar para caçar, né? Aí, por isso, eu acho melhor aqui. Se a prefeitura encontrar um lugar para vocês trabalharem, ficaria melhor? Eu acho que não, porque o movimento na Rua do Comércio, se a gente fizer isso aí, todo mundo quebra esse negócio aí, ó. O certo é organizar todo mundo de um lado só, né? Aqui na frente fica o camelódromo que foi construído há alguns anos, né? E ele está totalmente tomado já com os lojistas, com camelôs, já aqui. Mas não é o suficiente. Se eu não me engano, aí tem cerca de 40 lojas e as pessoas trabalham aí nessa área aí dentro. Mesmo assim, nós ainda temos muitos camelôs aqui na rua, né? O que a gente pode ver são muitos camelôs. São espaços disputados entre as pessoas, entre os camelôs e os pedestres. A loja aqui na frente, para não ser tomada por barracas, ela expõe seus produtos aqui também na calçada. Eu acredito que uma prática também irregular, que não pode ser assim. A calçada é para que as pessoas, os pedestres possam circular. Fica difícil de circular por aqui com tantas barracas nas calçadas? A Rua do Comércio está horrível para circular hoje em dia. É muito complicado, a gente tem que andar praticamente no meio da rua, porque na calçada é impossível. Então fica essa situação, tá? De um lado, os lojistas reclamam que as vitrines ficam praticamente escondidas. Não tem como mostrar as vitrines, são investimentos feitos por eles. Alguns lojistas, alguns gerentes de lojas reclamam em relação ao investimento feito. Do outro lado, ficam os camelôs que precisam trabalhar, precisam de um espaço adequado também para trabalhar. E a gente vai daqui agora procurar também o prefeito ou o secretário de administração pública para ver se já tem algum projeto, alguma solução para essa situação. Depois de passar pela Rua do Comércio, a gente verificou toda a situação dos camelôs que estão alojados na Rua do Comércio. A gente veio até aqui, a prefeitura, conversar com o prefeito Ribama Alves e saber que providências estão sendo tomadas para a relocação, o relocamento daqueles camelôs que estão lá. Prefeito, tem algum plano para relocar aqueles camelôs que estão na Rua do Comércio? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que é uma preocupação da Associação Comercial. Nós tivemos várias exceções do presidente da Associação Comercial junto conosco, inclusive do Ministério Público do município, tentando equacionar o problema e também da Associação dos Camelôs, que é presidida pelo companheiro Maico. Nossa preocupação é grande, nós já tentamos por vários momentos fazer reuniões e fizemos reuniões boas com os camelôs, eles aceitaram sair da Rua do Comércio, só que nós não aceitamos a pressão para tirar individualmente. Nós vamos tirar quando tirarmos todos de uma vez. Nós estamos concluindo o projeto de confecção do camelôdomo, como vai ser com recurso próprio do município, essa necessidade que não arrecada muito, arrecada pouco. Nós não temos transferências do governo federal poupudas, muito pelo contrário, são muito acanhadas, tem diminuído a cada ano. Quem abre a televisão vê que a crise no Brasil está a cada dia ficando pior e com isso diminui os repassos para a Santa Inês. Tem um prazo para isso? A gente ia relocar algumas, principalmente na área de alimentos, mas nós barramos esse relocamento devido ao fato de que ou faremos de todos ou não faremos de nenhum. É uma determinação minha como pessoa, como cidadão, como ser humano e como amigo dos camelôs. Ou tiramos todos ou não tiramos nenhum. Não é isso. A gente ouviu a palavra do prefeito Ribamar Alves. A prioridade seria a Feira da Barreirinha e logo em seguida a questão dos camelôs. Fica assim, a gente vai estar acompanhando essa situação. E assim que for feito esse relocamento e a inauguração da Feira da Barreirinha, a gente também vai estar mostrando. Júnior Oliveira para o Remanso Notícias.